Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês e dar algumas dicas para poder tá coletando a amostra da sua ave e poder estar enviando para o laboratório. Para quem não sabe, esse aqui é o conhecido exame de sexagem. Eu tampei aqui quem é que é o laboratório que faz essa coleta por questão de propaganda, mas se vocês querem saber algum lugar que faz exame de sexagem em ave, é só colocar no Google, gente. Exame de sexagem, vai aparecer lá uma lista de laboratórios que fazem o exame, tá? Para você conseguir fazer esse exame, você tem que coletar o material da sua ave. Então nós temos aqui, dá para fazer por sangue, aqui fala que é para você cortar a unha da sua ave para poder tirar o sangue da unha. Eu não gosto desse tipo aqui de coleta, o porque às vezes sangra muito o dedinho da ave. E a gotinha de sangue você coloca aqui. Aqui a dica que eu posso dar para vocês, caso vocês quiserem fazer o de sangue, é arrancar uma pena do rabinho dela ou da asa. Vocês vão ver que no bubo vai ter um pouco de sangue. Você pega aquele sangue e pinga aqui. Ou você pode fazer por pena. A pena, você tem essa fita aqui, certo? Ela destaca. Para você estar colocando a pena aqui e o bubo fica virado para cá. O bubo, vocês têm que tomar muito cuidado com o bubo, porque se você pegar nele, você pode contaminar a amostra, porque eles fazem o exame através do material que fica aqui e com a química das penas. Então vamos lá. Aqui está as instruções, certo? Mas eu vou fazer um resuminho. Se você for fazer de pena, você tem que estar tirando pena do rabo, da asa ou do peito. Se for do rabo e da asa, você tem que arrancar quatro penas. Se for do peito, tem que ser pelo menos sete. Aí você pega um entufinho de pena do peito da sua ave e puxa. Eu prefiro a do peito, porque a do peito dói menos, gente. Ah, mas como você sabe se você não é ave? É porque o bubo do peito da ave, das penas do peito, são mais fininhos. Então quando você puxa a peninha ali, ela não sente tanto. Ao contrário da pena do rabo e da asa, que são penas mais grossas, então elas estão mais, assim, enfiadas na pele do animal. Quando você puxa essas penas, dói mais, sem contar que sangra. A do peito já não sangra e não dói tanto por este motivo. Ou tem a dica que eu te falei do sangue. Você pinga, se arrancar uma peninha do rabo e pinga a gotinha de sangue que vai ter no bubo, geralmente tem de uma a duas gotinhas. Ou você corta. Cuidado quando for cortar, porque a ave, ela sempre fica puxando o dedinho. Você pode acabar cortando o dedo da sua ave, ou cortar muito isso aqui. Aí começa a sangrar e demora para estancar o sangue. Você vai pegar e preencher aqui, se é pena ou se é sangue. A casca de ovo, eles vêm em um saquinho para você estar colocando a amostra da casca. Eu geralmente faço pena. Perdão. Se você quer com certificado impresso, aí você faz um xizinho aqui no certificado impresso. E o tipo de exame. Aqui, no caso, nós vamos fazer um exame de sexagem. O preenchimento. Esse preenchimento aqui, esses aqui, não é obrigatório, tá? Esse aqui de baixo, você tem que fazer. Esse aqui, você tem que fazer. O seu nome, sua assinatura e a data que foi feita a coleta. Tá bom? Aqui é só para você identificar. No meu caso, que eu uso anilhas, eu ponho anilha, a espécie da ave é obrigatório, o nome ou apelido, você que sabe. Não é obrigatório colocar. O pai, a mãe e a data de nascimento do animal. Então, agora, eu vou pegar a ave, que eu vou fazer o exame. Gente, eu peço desculpa por tato sino, é que eu tô ficando doente, tô com a garganta inflamada, tá? Eu vou pegar agora a nossa ave lá, para vocês verem como que é feita a coleta. Eu tô aqui com o nosso filhotinho. Ele é um filhote de agaporne. Eu vou tirar uma peninha da asa dele e vou fazer o esquema de pingar a gotinha de sangue aqui, tá? Para poder estar fazendo o exame por sexagem. O porquê? Vocês podem ver que não tem peninha no peito dele ainda, ó. Não tem peninha no peito. Então, eu vou fazer o exame através da pena da asa. Eu vou puxar uma peninha aqui. Vocês podem ver que tem bastante sanguinho nos bulbos. E vou pingar a gotinha de sangue aqui. Com cuidado, vocês vão pegar, segurar aqui bem o animal. Vou pegar esse aqui que tem bastante sanguinho e vou puxar. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai focar porque é pequenininho. Mas vocês podem ver que esse canal aqui tem bastante sangue. Eu vou pegar aqui. Sem segredo, gente. Tá vendo? Uma peninha da asa. Para poder estar fazendo a amostra de sangue. Com isso, eu vou preencher os dados, certo? Mas aí aqui a gente vira. E protege a nossa amostra de sangue. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Até a próxima.